Eu era ele Mesmo jovem eu vi aquele gigante ir ao chão Mas é claro isso com meu Deus e sua forte mão Eu venci Eu era ele Em meu palácio no terraço vi aquela linda mulher Mulher de Urias, meu guerreiro amigo, eu não desisti Então eu caí Mas meu Deus já tinha visto tudo E viu que era um absurdo E enviou na dão o seu profeta que me contou uma história E caindo em mim Eu clamei Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tão pouco rupi Só o que importa é tua presença sobre mim Eu peguei contra ti Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença bem mais valioso que existe em mim Só penso pra que não retire seu espírito de mim Eu era ele Em meu palácio no terraço vi aquela linda mulher Mulher de Urias, meu guerreiro amigo, eu não desisti Então eu caí Mas meu Deus já tinha visto tudo E viu que era um absurdo E enviou na dão o seu profeta que me contou uma história E caindo em mim Eu clamei Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença bem mais valiosa Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tão pouco rupi Só o que importa é tua presença sobre mim Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença bem mais valioso que existe em mim Só penso pra que não retire seu espírito de mim Viva, sou amor, mas também sou justiça O que aconteceu O que aconteceu foi no gesto de cofice Te dei tudo o que queria e o que você fez Oh, filho Filho, eu sou no pensamento se conheça o coração E lá do céu eu pude ouvir a sua oração E já desci aqui pra liberar o meu perdão Davi, não se esqueça, meu filho Você é um homem segundo meu coração Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Não quero ouro, nem palácios, nem tesouros, nem tão pouco rupi Só o que importa é tua presença sobre mim Eu peguei contra ti Eu peguei contra ti Pai, perdoa por não resistir Tua presença bem mais valioso que existe em mim Só peço pra que não retire seu espírito de mim E aí